Seja bem-vindo ao Aquários Mujim do Ceará. O vídeo de hoje que eu estou mostrando é como fazer a troca de aquário quando você tem um peixe grande e você quer aumentar o seu aquário para ter um espaço melhor, você faz isso, essa é a dica. Você vai secar o aquário, esse aquário aqui eu vou dar como exemplo aquele último vídeo dos peixes exóticos do meu amigo Bruno, eu vi aqui que a gente está de mudança, vamos pegar esse aquário, já tiramos a água, primeiro tiramos o substrato com a mangueira e rebolamos para um saco, depois tiramos os peixes, aqui os peixes, Red Rubi Albino, Oscar, Nick Red, os Oscar e o casal ali, se brigando aqui, casal, a Luana ali, Red Bandar, outro Oscar, que eu substituo a cerâmica aqui, filtrar a água, aqui a nossa coisa de prato de barra aí, para desolver aí, os Oscar, aí vamos só esperar aqui o aquário chegar para a gente ver como é que a gente vai fazer a mudança. Então você aprende como é que você vai fazer, aí está aqui o aquário, esse aquário está indo-se embora, esse aquário está indo embora e vai chegar outro maior, entendeu? Olha aí pessoal, só para vocês verem a dimensão aqui do Samp e do aquário, né? Eles vieram um pouco sujos, mas vamos descer eles para baixo e vamos lavar ele aqui, entendeu? O aquário é gigante, viu? Olha aí pessoal, quantas pessoas foram necessárias para poder tirar esse aquário dessa van, nessa topique? O aquário veio dentro dessa topique aí e veio, olha aí ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas para poder tirar esse aquário de dentro da van, entendeu? E descendo com cuidado, entendeu? Algumas pessoas é imprensado dele, entendeu? Mas isso é normal. O bichão aqui que vai entrar agora, tamanho da aquário, mais de três metros, ó. Agora vamos dar uma limpezazinha nele, aqui ó, dar uma limpezazinha nele para depois botar os peixes. O Samp aqui, ó, monstro Samp, viu? E daqui o bichão, ó. Olha o bichinho mais limpo agora pessoal, olha. No processo aqui de adesivamento aqui do aquário, aqui ó, a esposa do Bruno aqui, ó, está fazendo os acabamentos aqui, ó, cair seu fundo. Vai ficar top. No final do vídeo eu vou mostrar aqui o resultado. Próximo passo, depois de adesivar, carregar o aquário lá para o suporte de metalão. Vocês podem se ligar aí e observar que eu sou de vermelho aí, na ponta aí da aquário levando, entendeu? O aquário é muito pesado pessoal, vocês perceberam que eram seis pessoas para poder tirar o bicho de dentro da van, né? E agora só é quatro, dois na ponta e dois aí na frente, que eu e mais outro de branco, né? É com muito cuidado a gente ter que levar o bicho, porque se a gente for bater na parede, no canto de ferro, ele quebra logo, entendeu? Aí eu tive que ir para debaixo do aquário. Eu e outro amigo meu pensamos de botar as costas e levantar o aquário com as costas para poder botar na mesa o metalão. Mas enfim, deu tudo certo aí, ó. Eu aqui indo para debaixo do aquário. Eu não, um rapaz. Aí depois eu entro debaixo do aquário, de camisa vermelha. Pode observar aí. Eu fui para debaixo, botei força e deu certo aí. Enchei o aquário e depois vou botar o sapo embaixo. Vou botar os grupos lá, os grupos. Vamos ver. Olha a diferença aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. O cara onde tinha os peixinhos, ó. Tava ali, ó. Daí isso aqui, ó. O tamanho do bicho, do monstro, ó. É bem dizer o cúmulo do cara todinho, ó. Foda, galera. Agora o que a gente vai fazer agora, a segunda coisa que a gente vai fazer aí. Peguemos uma bombazinha aqui, ó. Para poder tirar a água onde os peixes estão. Para levar lá para o aquário, ó. Aqui, ó. Ela está enchendo já aqui, ó. Vou focar aqui, ó. Ela está enchendo já aqui, ó. Depois do próximo passo, pegar e colocar os peixes aqui dentro, ó. No monstro aqui do Bruno, aqui, ó. Da quadra dele, ó. A hora mais esperada chegou. Colocar os monstros dentro da quadra. De um por um, devagarzinho, com cuidado. Chegando com o peixe até dentro da água e virando o manzuá. Com cuidado, pegando de um por um. Pegando com o anduá ou manzuá, né? Que do jeito que você achar melhor aí na sua região. Colocando cada um com cuidado. Olha, esse vídeo agora aqui é com quase os monstros dentro da quadra, já. Quase tudo dentro da quadra. Faltando um ou dois aqui. Acabamento aí, mas ficou o bicho, ó. É porque está sem luz, ó. Olha o Sampson trabalhando aqui, ó. O Sampson. Aquele vapor. Saindo aqui, ó. Abulação aqui, ó. De lado. Ó. Traz o bicho aqui, ó. Toma aí o bicho montado. Tchau. Tchau. Tchau.